Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar mostrando o calendário dentro do aplicativo NET no seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, o que você vai estar fazendo agora aqui no seu celular? Vai vir até as configurações do seu dispositivo, após isso vem até em apps Dentro de apps você procura por ver todos os aplicativos Em seguida você vai estar rolando todos esses aplicativos até encontrar a opção ou aplicativo NET aqui no seu celular Encontrou, seleciona o mesmo Em seguida você vai vir até onde tem a opção e a função de permissões E dentro dessa função e a opção de permissões vai ter agenda, que no caso é calendário Você seleciona, em seguida vai aparecer permitir que esse app acesse a agenda do seu celular Você coloca permitir e a partir desse momento já foi ativado o calendário de dentro do seu celular nesse aplicativo Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau